E uma matéria surpresa, eu não sei o que é. Ela nos traz, ela nos traz, Cida Moraes, é com você. Cida Moraes invadindo aqui o lançamento do livro do Paulo Henrique Amorim, O Quarto Poder. O Quarto Poder, uma outra história. É a versão, a visão do Paulo Henrique Amorim sobre a mídia, como influencia as mudanças políticas, enfim. Gente Carioca hoje invade o lançamento do livro de um jornalista espetacular, que eu acho que tem uma carreira brilhante. Quanto tempo de carreira? Mas que pergunta. Desculpa, então vamos abafocar se esquece essa pergunta. É muita, a carreira começou muito cedo. Eu era o foca do jornal à noite. Isso eu sei. Em 1961. Não abafa, abafa. Não abafa não, tudo bem. A pergunta que não me deixa calar. São os três números que eu evito. A idade, a altura, porque eu só trabalho com mulher alta, é uma praga, e o número do sapato. O número do sapato, porque o número do sapato denota a altura. Então eu evito esses três números. Mas você está autorizado a continuar a entrevista se você não quiser saber o número do meu sapato. Porque é minúsculo. Olha só, sinceramente você é tão grandioso que o número do sapato, eu acho que os nossos telespectadores vão ter o menor interesse. O menor interesse. Mas diga lá. A pergunta... Não, ainda não, mas eu irei comprar. Compre, compre. A família agradece. O quarto poder influencia mesmo hoje nesse país? Com licença. Se você prestar atenção a essa capa, o quatro pode ser lido também como um um. Opa, peraí, então vamos olhar. Nossa, essa é uma observação realmente que eu acho que é o primeiro, acaba que influencia em primeiro lugar tudo nesse país. Foi uma armadilha que o meu capista montou, depois de ler o livro ele percebeu que havia aí os ingredientes de um verdadeiro primeiro poder no Brasil. Especialmente porque eu conto a trajetória e a hegemonia da Rede Globo no período do Roberto Marinho, em que a Globo era efetivamente o primeiro poder e ele era, se não o presidente da república, o co-presidente da república no governo Sarney. Bem, eu acho que resumiu, né? E o livro está à disposição em algum site ou nas livrarias? O livro, ele pode ser comprado no meu site, no conversafiada.com.br. Ele está nas livrarias, nós estamos fazendo um esforço gigantesco de colocar o livro nas livrarias brasileiras, porque aconteceu que em oito dias depois do lançamento, a primeira edição se esgotou e nós estamos agora correndo atrás do livro e tentando reimprimi-lo com a rapidez possível, porque está tendo um sucesso razoavelmente interessante. Absoluto, né? Na realidade. A internet hoje teria o poder que a Rede Globo teve no passado? Ainda não. Eu acho que ainda não. Eu acho que o que vai haver é uma competição saudável entre todos os mecanismos de comunicação, todas as plataformas, você vai ter a TV aberta, vai ter a TV por assinatura, vai ter, claro, a internet, o jornal, a revista, o rádio. Isso tudo vai competir, agora, progressivamente, a internet vai ter uma força muito grande, até porque também, aos poucos, a publicidade vai saindo da TV aberta, a maior vítima disso será a TV Globo, e vai se dirigir para outros veículos, entre eles, a internet. Então, haverá simultaneamente uma democratização da comunicação através da internet e uma perda gradativa da capacidade de se financiar da TV aberta. É porque hoje a situação está muito crítica em relação até a de patrocínio, né? Hoje, hoje, já se sente algum tipo de declínio, e esse é um problema que começa a afetar já a televisão aberta nos Estados Unidos. A televisão aberta nos Estados Unidos já sofre a concorrência direta da publicidade na internet. E isso, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, vai acontecer aqui. Paulo, muito obrigada e desculpe. E a gente invadindo sempre quem tem sucesso nesse Rio de Janeiro. Obrigado. E eu termino essa importante entrevista sem revelar o número do meu sapato. Gente carioca, com muito prazer, lançamento do livro do Paulo Henrique Amorim. De Vila Isabel, Niterói, Matheus.